Salve, galera! Meu nome é Laércio Refundini e hoje eu vou trazer pra vocês dicas de bíceps. Como treinar o seu bíceps da melhor forma possível. Segura aí! Galera, então antes de te falar como você melhora o seu treino de bíceps, eu vou te falar como você piora. Claro, pra você não fazer, né? Então, vamos lá. O seu bíceps, ele faz um trabalho principal de flexão e extensão de cotovelo. Você quer ver uma coisa que acontece muito? As pessoas estão treinando e levam o cotovelo pra trás. Isso faz com que a biomecânica do movimento fique ruim pro bíceps. Então, a hora que você estiver fazendo, primeiro ou você deixa o cotovelo completamente do lado do corpo, ou então você coloca ele um pouco pra frente. Beleza, essa é uma das principais coisas. A outra são os seus ombros. Olha só o que acontece. Muitas pessoas treinam e movimentam muito a cintura escapular, ou seja, os ombros. Você cria uma compensação naquela articulação lá em cima. Então, isso também é uma coisa que você não pode fazer. Agora, vamos entender como a gente pode deixar esse treino melhor? Então, você levando essas preocupações em conta e fazendo o exercício de forma normal, já vai ser muito legal. Agora, pra gente deixar ele ainda mais intenso, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai fazer uma contração de pico em cima. Você vai contrair um pouco mais esse bíceps lá em cima. E olha só a minha mão, você vai tentar fazer uma rotação justamente pro lado oposto do martelo, que é um exercício. Ou seja, você vai subir. Ao invés de trazer o punho pra cá, que é mais fácil, você vai trazê-lo pro outro lado. Eu vou fazer pra você entender como que isso funciona. Então, vamos lá, galera. Observem que, primeiro, o meu ombro tem que estar estável e o meu cotovelo um pouco pra frente, como eu mencionei. Se você tirar o braço daqui de trás, aonde normalmente fica, e trazê-lo pra cá, você já vai sentir um início de contração no bíceps. Agora, você sobe trazendo o dedo mindinho pra cima, aperta e desce devagar. Não faça a rotação, ok? Alguns professores passam essa rotação, mas eu estou pedindo pra você, nesse momento, não fazer. Então, você traz o mindinho pra cima, aperta, desce devagar, segura o ombro. Traz o mindinho pra cima, aperta, desce devagar e não deixa ele rodar lá embaixo. É uma dica simples, que quando você aplicar no seu treino normal, você vai sentir uma diferença absurda. Você sente que o músculo se contrai muito mais. E, claro, você vai precisar de cargas até menores pra conseguir completar a sua série. Espero que esse vídeo tenha te agregado esse conhecimento todo e que faça diferença no seu treino. E se isso aconteceu, deixa esse like aqui embaixo que você me ajuda. E se inscreva no canal também, né? E nas redes sociais, eu tô lá presente. Arroba Laércio Refundini é o meu Instagram. Vai ser um prazer te receber lá. Arroba Laércio Refundini é o meu Instagram.